você vai perceber arpejos que aparecem na música. Então eu vou procurar um trecho aqui, nessa música Atrevido. Aqui, olha aqui, é um arpejo. Aqui eu fiz uma outra digitação, que eu gosto de mexer nas digitações. Aí em vez de pegar a primeira posição, eu pego aqui. Mais fácil de tocar. O arpejo, em vez de fazer aqui, faz aqui. Então, é um arpejo da menor. Mi, Mi, Lá, Dó e o Mi. Lá, Dó, Mi. São essas as notas que tem no acorde. Então, se transformar em melodias, você pega a música aqui, em melodias, que você faz em formato de melodias, os arpejos, né? Então, tem essa relação na música, entendeu? Tem isso.